Como ter a ferramenta Elementor na versão profissional? Para você que já utiliza o Elementor na versão gratuita, ou para você que ainda não utiliza o Elementor, mas quer passar a utilizar a versão Pro, a versão profissional do Elementor, estou chegando para te dar uma super dica, estou chegando para te mostrar como baixar o Elementor Pro para você poder fazer o upload para a sua hospedagem, para o seu site WordPress. E atenção para esse detalhe muito importante, clicando aí no link da descrição para poder baixar o Mega Pacote Elementor Pro, você tem 30% de desconto. É isso mesmo, o Mega Pacote Elementor Pro, com mais de 4.600 templates profissionais Elementor, todos os plugins Crocoblock para Elementor com acesso de forma vitalícia, mais de 60 elementos premium para você. Ainda em Vato Elements, que é um kit de templates em mais de 24 segmentos, mais bônus exclusivo, você ainda pode utilizar tudo isso em sites ilimitados, mais atualizações vitalícias, e você não precisa pagar mais nada por essas atualizações. Para ter tudo isso, basta você clicar no link da descrição e baixar agora mesmo o Mega Pacote Elementor Pro. Como utilizar o Elementor na versão profissional, na versão premium? Como baixar o pacote Elementor Pro? Para você que já tem o Elementor instalado aí no seu WordPress, para você que usa o Elementor no seu WordPress, ou para você que quer começar a utilizar o Elementor no WordPress, eu estou chegando para te ensinar como baixar o Elementor Pro. Mas não é simplesmente o Elementor Pro. Eu vou te ensinar a baixar o Mega Pacote Elementor Pro. Com ele você tem o Elementor Pro na versão 3.19.2, que é a última versão, atualizado em 8 de fevereiro de 2024. Além disso, você ainda tem mais de 3.600 templates profissionais Elementor. É isso mesmo, mais de 3.600 templates na versão Pro, na versão premium. Você tem mais de 60 elementos premium para o Elementor. Você tem o Envato Elements, que são templates kits em 24 segmentos para Elementor. Além disso, você tem um bônus exclusivo para quem adquirir esse Mega Pacote Elementor Pro. E para você que acha que isso já é mais do que suficiente, vale lembrar que você pode utilizar o Mega Pacote Elementor Pro em todos os seus sites. Sites ilimitados. Você pode usar esse pacote Elementor Pro em quantos sites você quiser. Além disso, você ainda tem atualizações vitalícias. Você nunca mais vai pagar nenhum centavo pelas atualizações desse Mega Pacote Elementor Pro. Benefícios que você tem ao obter esse Mega Pacote Elementor Pro. O preço é muito barato e o produto é original. Você receberá todos os arquivos intocados e não modificados. Arquivos 100% limpos e livres de vírus. Para você que utiliza temas gratuitos do WordPress, vez ou outra você se depara com o seu site lotado de vírus. Às vezes você vai acionar o suporte da sua hospedagem e de repente se depara com a informação de que o que está causando problemas no seu site são vírus que estão aí nos seus temas, nos seus plugins. Aqui você tem tudo 100% livre de vírus com esse Mega Pacote Elementor Pro. Como eu disse, você pode usar em domínios ilimitados. As novas atualizações são totalmente gratuitas. Os itens desse Mega Pacote Elementor Pro são sempre atualizados. Só para você ter uma ideia, está aqui. Atualizados em 8 de 2 de 2024. E como eu já disse, acesso vitalício. Para sempre você vai poder utilizar todos os produtos disponíveis dentro do Mega Pacote Elementor Pro sem pagar nenhum centavo a mais por isso. E como fazer para baixar o Mega Pacote Elementor Pro aí no seu PC para você poder instalar no seu WordPress aí na sua hospedagem WordPress, nos seus domínios. Muito simples. Clica no link da descrição, faça o download e divirta-se. Para sempre, todos os produtos que você está vendo aí na sua tela você vai poder usar sempre atualizados em todos os domínios em domínios ilimitados e tudo na versão Pro. Todos os produtos na versão Premium. 100% livre de vírus e como eu já disse, de forma ilimitada. Então, perde tempo não. Clica logo no link aí da descrição e obtenha já o Mega Pacote Elementor Pro com mais de 3.600 templates profissionais todos eles na versão Premium além de todos os plugins Crocoblock para Elementor. Clica logo no link da descrição e baixe agora mesmo o Mega Pacote Elementor Pro. Uma vez que você clicou no link aí da descrição você será redirecionado para essa tela. Aqui nessa tela você tem todas as informações necessárias para que você possa utilizar o Mega Pacote Elementor Pro da melhor forma possível. Para que você possa absorver tudo aquilo que esse Mega Pacote Elementor Pro tem para te oferecer. Uma vez que você chegou aqui nessa tela você vai clicar aqui eu quero o desconto e aí você será redirecionado à tela onde você vai poder obter o Mega Pacote Elementor Pro. Uma vez que você chegou aqui nessa tela você vai clicar em continuar para finalizar a compra. Beleza? Aí você me pergunta Pô Wellerson, mas por que que no seu já está aparecendo direto para baixar? Primeiro, porque eu já comprei o Mega Pacote Elementor Pro. Mas mais do que isso eu não comprei simplesmente o pacote Elementor Pro. Eu comprei o acesso vitalício a esse site que me dá acesso a todos os produtos para sempre. Basta eu clicar e baixar. De repente, uma vez que você comprou o Mega Pacote Elementor Pro basta você clicar lá no produto que você comprou e clicar aqui Mega Pacote Elementor Pro você clica no ícone aqui não vai ter mais a opção de comprar porque no caso a gente já comprou e aí olha só você tem aqui Instruções Addons Templates Bônus Temas e Elementor Pro Eu vou clicar aqui em Elementor Pro e aí basta eu clicar aqui em Download e aqui já está baixando Elementor Pro versão.3.19.2 Eu vou clicar em Salvar Prontinho Aqui está o meu Elementor Pro 3.19.2 Agora basta fazer o upload do seu Elementor Pro para o seu WordPress Basta você carregar o seu Elementor Pro lá no seu WordPress Daí você me diz Pô, Ellison mas e os outros itens do Mega Pacote Elementor Pro como é que eu faço para baixar? Basta você voltar aqui nessa tela e aqui você clica novamente Temas Olha só você tem aqui todos os temas Elementor disponíveis para você baixar tá vendo? 3.000 mais de 3.600 temas para você baixar e instalar no seu Elementor Pro tá vendo? Tudo bonitinho aqui para você poder baixar e instalar no seu Elementor e utilizar no seu Elementor tá vendo? Digamos que você quer baixar esse tema aqui você vai clicar em Download e aqui está o seu tema para você baixar e fazer o upload do tema lá para o seu site lá para o seu WordPress para que você possa utilizar tudo bonitinho de forma vitalícia na versão Pro e sempre atualizados beleza? Então perde tempo não clica logo no link da descrição e no próximo tutorial eu também vou voltar para te ensinar como ter acesso vitalício a todos esses produtos para o WordPress tudo o que você precisa para o WordPress você tem aqui nesse site e é claro caso você queira economizar e economizar muito você pode ter o acesso vitalício a todas essas ferramentas e te garanto investimento totalmente satisfatório clica logo no link da descrição e não perca tempo comece a economizar e ao mesmo tempo comece a ganhar muito dinheiro com seu site WordPress agora mesmo próximo vídeo como fazer upload do Mega Pacote Elementor Pro para sua hospedagem e utilizar todos esses serviços aí no seu WordPress não se esquece de clicar no joinha se inscrever no canal para novas atualizações e mais importante de tudo deixe o seu feedback aí nos comentários até mesmo para que o seu comentário sirva de base para novos tutoriais aqui no nosso canal bom eu sou o Ellison Oliveira da TechCast TV e eu volto a qualquer momento com mais dicas para você se inscrever no canal